Oi, me chamo Patrícia, sou de Paraná, Rondônia, sou nutricionista. O que me fez procurar o curso de imersão da Mayara Vale? Como eu atuo com o One, eu percebi, eu gosto muito dessa área, eu percebi essa necessidade, então eu fui pesquisar, fui procurar ampliar meus conhecimentos. Com isso, eu estava prestando uma consultoria no mercado, quando eu descobri o curso, e o curso da Mayara, essa imersão foi muito boa, me ajudou muito com isso. Porque era uma área que eu ainda não tinha trabalhado, que é um supermercado, que é bem complicado. Ela me ensinou, tirou todas as dúvidas que eu precisei. Então, assim, eu super indico que faça esse curso. Se alguém perguntar pra mim, eu indico mesmo a imersão da Mayara, porque ele é muito completo, os materiais são maravilhosos. Toda a equipe é muito boa, eles são bem prestativos, eles te procuram, te tiram as dúvidas e tudo. Então, assim, só tenho a agradecer, que reforçou alguns conhecimentos que eu já tinha, e me mostrou outros que eu ainda não conhecia, onde podemos fazer mais consultorias. Muito obrigada a toda a equipe. Obrigada. Obrigada. Obrigada.